Um, dois, três, já. Olá, colegas auditores fiscais do trabalho. Saudações a todos vocês. Como todos sabem, eu estou aqui em Genebra, participando da atual Conferência Internacional da OIT, oportunidade em que, ao lado do colega Sérgio Voltolini, presidente da Confederação Ibero-Americana de Inspiração do Trabalho, fiz denúncias no grande plenário da OIT acerca da reforma trabalhista no Brasil e dos retrocessos sociais que promove do baixo número de auditores fiscais do trabalho que tem nos levado a situações caóticas na atuação da inspeção do trabalho e da necessidade urgente e imediata de independência e autonomia para a nossa categoria. Estas bandeiras são nossas e estão sendo trazidas aqui para a comunidade internacional conhecer e, assim, se dedicar também ao nosso lado, viabilizar uma inspeção do trabalho forte como queremos. E é com base nisso que venho aqui dizer a todos vocês acerca da Assembleia Geral Nacional convocada para os próximos dias 11, 12 e 13 de junho, da importância da participação de todos vocês nesse momento. O governo brasileiro está nos enrolando, está nos tratando com desrespeito, não está dirigindo à inspeção do trabalho a merecida atenção e prioridade, tendo em vista o alcance social e a relevância da nossa atuação para o nosso país. É importante que tenhamos condições de dar o devido recado. E não podemos esquecer da luta que o CINITE vem realizando ao longo de todos esses anos para viabilizar o fortalecimento da nossa categoria. Basta lembrar a todos os colegas, especialmente auditores fiscais do trabalho, da Ativa, que de 2007 a 2018, por uma análise rápida do sistema remuneratório da Auditoria Fiscal do Trabalho, e enxergamos o incremento da ordem de 308%. Isso significa uma luta, uma luta permanente, constante, que na última negociação salarial trouxe um ganho significativo com a vinda do bônus de eficiência para a categoria. Bônus de eficiência que nos mantém no topo das carreiras do Poder Executivo, com a remuneração atrativa, conseguindo assim manter o nosso quadro com a qualificação que desejamos. Nós também não podemos esquecer da luta pela indenização de fronteira, que está depois de quase quatro anos aí no contra-cheque dos auditores. Não podemos esquecer da redução dos níveis na tabela salarial de 13 para 9. Não podemos nos esquecer do aumento do valor da remuneração de ingresso na carreira. Não podemos nos esquecer da conquista do ponto eletrônico, da dispensa do ponto eletrônico para os auditores fiscais do trabalho. São todas conquistas que alcançam, em primeiro plano, os auditores fiscais da ativa, que tiveram a solidariedade dos auditores fiscais do trabalho aposentados, que mesmo recebendo valores menores a título de bônus de eficiência, se mantém na luta, defendendo o conjunto da pauta da nossa categoria. Portanto, diante da demora, da morosidade do governo, nós precisamos dialogar acerca de que medidas vamos tomar para enfrentá-lo da maneira como devemos e sabemos. contamos com todos vocês seguindo as orientações do Comando Nacional de Mobilização, ouvindo as diretrizes e os informes da Diretoria Executiva Nacional, porque sabemos que temos a força que precisamos para vencer todas essas barreiras, todos esses desafios. Um grande abraço para todos vocês aqui de Genebra, contando com o empenho e a participação de todos. Obrigado.